Pendências envolvendo a Secretaria de Obras de Ouro Preto dominou a pauta dos vereadores na reunião de Câmara desta terça-feira. Foi a primeira sessão ordinária do Legislativo com a presença do público desde o início da pandemia. Os vereadores Lilian França e Naércio Ferreira pediram a conclusão das intervenções iniciadas no Distrito de Santo Antônio do Leite e Chapada, com a instalação de quebra-molas nas vias, acabamento do asfalto local e instalação de academia ao ar livre. O presidente da casa, Luiz Gonzaga, pediu guarda-corpo na Travessa Fontinha, subida da 15 de agosto no Morro Santana. Em linha com o pedido, o vereador Vander Leitoa solicitou que todas as demandas envolvendo escadarias da cidade sejam levantadas e atendidas. Alex Brito pediu intervenções na área do Passa 10, com asfalto na região do Jardim Botânico e instalação de contêiner para coleta de lixo. A ineficácia do sistema de drenagem da água de chuva na ponte da Rua Santa Rita, no subdistrito da Bucaina, foi criticada pelo vereador Júlio Gore. Assuntos envolvendo a Secretaria de Obras do município têm se tornado recorrentes na Câmara. Em virtude disso, na reunião do dia 17 de agosto, foi aprovado o requerimento solicitando a presença do secretário responsável pela pasta, Antônio Simões Neto, à tribuna livre da casa. A reunião desta terça-feira contou com o retorno do público ao plenário, após mais de um ano. A presença foi possível em virtude do avanço de Ouro Preto para a Onda Verde do programa Minas Consciente. Serão permitidos 11 participantes por ordem de chegada. É necessária apresentação de documento com foto e cartão de vacinação, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Ouro Preto para a Onda Verde do programa Minas Consciente. Obrigado.